Música Isso aí, saiba mais, saiba muito sobre a Universidade a partir de agora. E conheça hoje a equipe que está reformulando a educação à distância da Universidade. Veja também o novo laboratório de motores do Centro de Tecnologia. Confira como é que funciona um planetário da UFSM e se informe sobre como ajudar um paciente treinado no centro de tratamento da criança com câncer lá no USM. Fique conosco, esse é o Jornal da UFSM. Música Olá! Bom, o NTE, Núcleo de Tecnologia Educacional da Universidade, lançou a sua nova marca no dia 26 de junho. Mas essa não é a única mudança nesse setor. Diversas novidades estão chegando para o Núcleo e a Educação à Distância. Nós vamos descobrir quais são elas na matéria a seguir. Os cursos de graduação e especialização à distância da UFSM são fruto de uma parceria entre o Programa Universidade Aberta do Brasil e o Núcleo de Tecnologia Educacional. O Núcleo de Tecnologia Educacional é onde a Universidade Aberta do Brasil está alocada, aqui dentro da Universidade, da UFSM. E ele é o responsável pela execução financeira e execução de todo o projeto da UAB, junto com os cursos. Aqui dá o suporte pedagógico, administrativo, organiza as viagens dos professores aos polos. A Universidade Aberta do Brasil foi fundada em 2005 pelo governo federal, com a finalidade de garantir a toda a população brasileira o acesso ao ensino superior. Para isso, foram criados os cursos de ensino à distância que buscam garantir este acesso. A UFSM conta com uma equipe multidisciplinar, a EMOAB, que é responsável pela parte pedagógica, pela criação e produção de material pedagógico e edição das videoaulas. A equipe multidisciplinar da Universidade Aberta do Brasil é o que dá suporte nas capacitações para a educação à distância. Então, a equipe desenvolve material didático, a equipe cuida de toda a parte tecnológica, da mediação tecnológica. Na verdade, essa é uma outra equipe da Universidade Aberta do Brasil, porque são duas coisas, né? É a parte da tecnologia e a parte da educação. As mudanças que estão sendo feitas no ensino à distância são os aspectos tecnológicos e pedagógicos, buscando melhorar o aprendizado dos alunos. Nós estamos reestruturando a educação à distância no sentido de aprimorá-la, de aperfeiçoá-la, né? Porque entendemos que a educação à distância não pode se reduzir a um mudo, a um ambiente, né? Para tanto, estamos desenvolvendo materiais didáticos, né? Impressos e virtuais, já estamos fazendo o projeto do material gráfico. Os índices de evasão nos cursos à distância são altos. Para evitar isso, os materiais didáticos estão passando por alterações e o método de ensino está se tornando mais dinâmico. Então, a gente está propondo reuniões com os professores e tutores de cada disciplina e fazendo toda uma revisão dessa disciplina junto com a equipe. A nossa equipe, ela tem seis analistas educacionais que estão fazendo esse acompanhamento, né? Porque antes a disciplina se dava só no mudo. Agora a gente vai propor também videoaulas e webaulas. Está certo, né? E um bom trabalho, então, a equipe multidisciplinar que está engajada nos novos projetos para a educação à distância na UFSM. A Procuradoria Jurídica da União, que representa a Universidade Federal de Santa Maria, ingressou com o novo recurso contra a realização do vestibular em dezembro de 2014. Bom, esta ação aí foi apresentada ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá em Porto Alegre. O recurso é chamado tecnicamente de agravo de instrumento. A Universidade tenta suspender a decisão da Justiça Federal de Santa Maria, que decidiu pela realização do vestibular em dezembro. Bom, né? Aí a defesa baseia-se na questão da legitimidade da decisão do CEP, que é o Conselho de Ensino e Pesquisa e Atenção da UFSM. E o CEP decidiu usar o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, como única forma de acesso à universidade. Esse agravo de instrumento aí será analisado pelo desembargador Cândido Alfredo Silva Leal, Júnior. E em breve a gente vai saber qual será a sua decisão. E a repórter Laís Batiste faz um alerta para uma importante campanha ligada à doação de sangue. Olá! O serviço de hoje é uma boa ação em que você pode ajudar pacientes internados no Centro de Tratamento de Crianças e Adolescentes com Câncer, aqui do Hospital Universitário. O paciente Eduardo Cabreira Mondador e Godoli necessita de doadores de sangue A-positivo e de plaquetas. O paciente Douglas de Vargas Dias necessita de doadores de sangue A-positivo e de plaquetas. Os doadores interessados devem se dirigir ao Hemocentro de Santa Maria, na rua Alameda Santiago de Chile, número 35, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Mais informações no telefone 3221-5262. E aproveitando o recado, é bom lembrar que está acontecendo a campanha Sou Universitário, Sou Doador, que o objetivo é sensibilizar e também conscientizar os alunos de todos os cursos da UFSM para a doação de sangue. E os interessados devem se dirigir então ao Hemocentro no mesmo endereço que aparece na sua tela agora. Por hoje é isso, Laís Batiste para o Jornal da UFSM. Obrigado, Laís. Então a gente lembra aí que o doar sangue é uma ação nobre e bem simples. Vamos ao rápido intervalo, seguir, continuamos aqui com o Jornal da UFSM. Estamos de volta com o Jornal da UFSM. E desde junho, o Centro de Tecnologia conta com o novo Laboratório de Motores. O local pertence ao curso de Engenharia Mecânica. Em atividade integradora, o Laboratório de Motores terá a função de resolver e dar suporte aos projetos de pesquisa, ensino e extensão, dos cursos de engenharia e demais que necessitem dele, incluindo o Colégio Técnico Industrial. Na verdade, o Laboratório de Motores da UFSM é um laboratório antigo. Existiam instalações antigas dentro do pavilhão de laboratórios do Centro de Tecnologia e funcionou por vários anos lá. Mas a estrutura carecia de ser modernizada e não havia mais possibilidade do Laboratório de Motores ficar no mesmo prédio onde se encontrava, em função de espaço físico e diversos outros problemas de compatibilidade, inclusive acústica, com os outros laboratórios. Então, a gente realmente precisava isolar o Laboratório de Motores num prédio próprio. E é uma ideia que partiu do professor Paulo Romeu, do professor Barreto, lá por 2009, começou a se materializar em 2010, com a primeira apresentação do projeto para eliminar a reitoria e a direção de centro de tecnologia, que então, conjuntamente, aportaram os recursos necessários para a construção do prédio que se materializou finalmente agora em 2014. O laboratório originou o grupo de pesquisa em motores, combustíveis e emissões, que conta com 20 alunos. O Laboratório de Motores é fundamental, particularmente para o curso de Engenharia Mecânica, porque tem disciplinas específicas de motores nesse curso, que dependem de um laboratório para suas atividades didáticas. Então, não há como ter uma aula prática de motores sem o Laboratório de Motores, começa por aí. Depois, não há como se desenvolver pesquisas em motores, combustíveis, emissões, veículos, sem o Laboratório de Motores. Esse Laboratório de Motores é um pouco mais que o Laboratório de Motores, porque ele também é um laboratório veicular, porque a gente também vai fazer alguns ensaios veiculares aqui dentro, na medida que a gente consiga captar recursos para equipá-lo para tal forma. Então, muito brevemente, a gente vai ter um dinamômetro de chassi e já um projeto aprovado na Capes para estar ao fim. A gente espera até o fim do ano também estar adquirindo mais esse equipamento. Então, vai ser mais uma das possibilidades que a gente vai ter aqui. A expectativa é que mais alunos possam usufruir do laboratório e contribuir com seu conhecimento. Atualmente, o laboratório conta com um técnico e dois professores. Muito bem, e ocorre hoje, às cinco da tarde, o lançamento da fotobiografia de José Mariano da Rocha Filho. Será no Museu Educativo Gama 10, estarão presentes o reitor Paulo Afonso Burmo, o diretor da editora da UFSM, o Daniel Coronel, e autor do livro, Maria Isabel Mariano da Rocha Duarte. O Planetário da UFSM foi o primeiro do Rio Grande do Sul e tem relevância na formação acadêmica de diversos cursos. Então, fique por dentro agora dos eventos do Planetário e das melhorias planejadas para os próximos anos. Olá, Jair! Estamos aqui na frente do Planetário com o diretor Francisco Mariano da Rocha. Tudo bom, Francisco? Oi, tudo bom. Eu quero saber como é que são feitas as visitações aqui no Planetário. Isso tem que ter agendamento? Bom, o Planetário trabalha quase que desde a sua inauguração, em 1971, por agendamento. O nosso sistema é digital. É um sistema, embora o mais simples, é o sistema de última geração e permite com que nós façamos seis sessões por dia. E aí os horários são nove, dez, onze, depois duas, três e quatro. Sempre por agendamento, no mínimo, 48 horas antes, porque às vezes não é possível marcar porque já tem outra escola marcada. Tem algum custo? Olha, o custo é bastante baixo, porque quando o Planetário começou, equivaleria a uma entrada de cinema. Hoje, o Planetário tem um custo subsidiado, que é de R$ 2,00 e R$ 4,00. E ainda existe um cadastro de algumas escolas municipais que são efetivamente carentes e essas escolas não pagam nada. Como é que são feitas as seleções dos monitores que trabalham aqui no Planetário? Inicialmente, nós tínhamos monitores só de física e engenharia. Hoje, nós temos monitores dessas áreas, temos também de geografia e história. Por quê? Porque o Planetário não é mais só o Planetário. O Planetário é um universário hoje. Ele é capaz de projetar todas as áreas da ciência e da não ciência, da parte do conhecimento de uma forma geral. Basta adquirir o programa ou desenvolver o programa Infodome e nós teremos o uso do Planetário. E com tantos anos de Planetário, quais são as próximas evoluções, os próximos projetos que ele tem para conseguir se atualizar junto com os alunos? Bom, o primeiro Planetário do interior do Brasil é o Planetário da UFFCM. O primeiro Planetário digital do interior do Brasil é o Planetário da UFFCM. Ele é o quarto Planetário digital no Brasil. O nosso Planetário é anterior ao da USP, para dar uma ideia. Lógico que a gente sonha mais. Nós queremos, de preferência, um espaço de tempo relativamente curto, podermos trabalhar não só com 2 megapixels, como nós trabalhamos, trabalharmos com 4 megapixels e com projeções em 3D. E por que você acha importante, já falou da universal, que é o Planetário, mas para os alunos da UFFCM conhecerem e virem visitar? O Planetário hoje é um universário. Então, ele é capaz de ajudar em todas as áreas e de incentivar em todas as áreas. Então, o tu vindo e tu participar, ele gera um conhecimento e esse conhecimento pode ser que uma gente descruzado, né? Gera uma nova forma. Com certeza. Obrigada, viu? Agradeço pela entrevista. E é contigo, Jair. Está certo. Obrigado, hein, Franciele. O Jornal da UFFCM fica por aqui. E você pode nos assistir também pela internet e pelo site uffcm.br.tvcampos. E não esqueça, hein? Você pode enviar sugestões, ideias e matérias para exibirmos aqui no nosso jornal. É só mandar e-mail para tvcampos15.com ou entrar em contato pelo telefone 3220-8624. Nós voltamos amanhã, às 11h30 da manhã, com reprise às 7h30 da noite e depois às 9h também. Ok? Obrigado. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho